Olá, muito boa noite. Estamos de volta com o programa Rede Mídia, que nessa noite vai debater um tema que provocou uma verdadeira comoção na semana passada, que foi a decisão de uma juíza do Rio de Janeiro tirando do ar o WhatsApp. O tema da decisão da juíza Daniela Barbosa do Rio, na terça-feira passada, que tirou do ar o WhatsApp por várias horas, criou uma polêmica enorme na sociedade, até mesmo porque muitas pessoas usam essa rede social, esse aplicativo para trabalhar, se comunicarem com familiares, com filhos. Enfim, é uma rede hoje popularíssima na internet e é um instrumento também não só de entretenimento, mas também um instrumento de comunicação, um instrumento de trabalho. Nós estamos aqui nos nossos estúdios com o presidente da Comissão de Direito Digital da OEB de Minas Gerais, que é o Luiz Felipe Silva, e com o professor de comunicação digital da PUC Minas, o Caio César. Muito obrigado pela presença de vocês, vamos fazer, esperamos, um bom debate sobre esse tema tão atual. Mas antes de entrarmos na conversa aqui com os nossos entrevistados, com os nossos convidados, nós vamos ver um pouco o que a população de Belo Horizonte achou da decisão da juíza Daniela Barbosa do Rio de Janeiro. Passar o dia sem o WhatsApp pode até ser bom. Eu até acho ótimo, que está demais, está incomodando já o WhatsApp. Acho que tem que reduzir um pouco para as pessoas se comunicarem mais. Mas a maioria das pessoas não gostou de ter o aplicativo suspenso. E como é que foi passar o dia sem o WhatsApp? Rui, né? Acostumado, né? Foi ruim. A decisão do bloqueio foi dada pela juíza Daniela Barbosa do Rio de Janeiro. Como retaliação, o grupo de hackers Anonymous tirou do ar a página do Tribunal de Justiça do Rio. Caroline usa o WhatsApp para trabalho. É através dele que negocia com clientes e fornecedores. Passar o dia sem o aplicativo pode ter custado caro. Eu estava com a maioria de alguns contratos em andamento e na hora que a gente estava conversando sobre fechar, o WhatsApp caiu e agora eu não sei a que pé ficou, se fechou com outra pessoa ou se está me esperando ainda. Esta foi a quarta vez que o WhatsApp foi bloqueado no Brasil por não passar dados de pessoas investigadas pela justiça. De acordo com a empresa, as mensagens são criptografadas e eles não têm essa informação. E sempre há o receio de que a qualquer momento o WhatsApp possa sair do ar. Eu acho que prejudica milhões em função de poucas, poucas pessoas. Pelo que nós vimos, o tema realmente é controverso, mas há claramente uma unanimidade ou mesmo a maioria achando que a decisão da juíza foi prejudicial. E a gente fica um pouco, é importante a gente situar nessa conversa sobre o WhatsApp, a importância que essa rede social adquiriu no Brasil. Dados do ano passado, nós temos mais de 87 milhões de pessoas conectadas à internet através exatamente dos celulares, dos aparelhos móveis, sendo que entre esses, 83% acessam o Facebook e 58% o WhatsApp. Uma rede que é fundada em 2009 e que, em pouco mais de sete anos, adquiriu uma posição de liderança nas comunicações. A preocupação que surge, aí eu dirijo inicialmente a pergunta ao Luiz Felipe, é que houve toda uma polêmica no Brasil, recentemente, com a criação ou a discussão em torno do marco civil da internet, no qual se procurou assegurar, de um lado, a liberdade de expressão, mas uma liberdade de expressão com responsabilidades. Ou seja, responsabilidades tanto do internauta, que não pode falar o que quiser pelas redes sociais. Há toda uma preocupação exatamente com a questão da calúnia, da injúria, da difamação. Por um lado, então, uma lei que procurou assegurar a liberdade com responsabilidade, não só daquele usuário, daquela pessoa que está conectada, mas, sobretudo, também das provedoras. Então, não parece meio que nós ouvimos o ministro da Justiça falar em uma lei específica para o WhatsApp, há projetos nesse sentido no Senado, na Câmara. É necessário, diante do fato da gente já ter um marco regalatório da internet? Boa noite a todos. Américo, obrigado pelo convite. Bom, a decisão foi de uma extravagância muito grande. Se nós fizermos uma analogia com o sistema que a gente tem de comunicação, que é o telefone, seria algo como a operadora se negou a fornecer uma quebra de sigilo, e o juiz determinou que todos os cidadãos brasileiros fossem privados do telefone. Penalizados. Então, é algo mais ou menos parecido. Então, a gente tem outros mecanismos, no meu entender, e que já funcionaram em outros casos, que é o mecanismo financeiro. É arbitrar a multa. Essa decisão, particularmente, ela foi, de uma vez só, determinou as multas e determinou a suspensão do serviço. O que deveria ter sido feito? Arbitra a multa. Quando a multa chegou igual, chegou num caso recente, a R$ 19,7 milhões, em favor da Polícia Federal, a juíza autorizou a transferência, o bloqueio dos valores, e aí o WhatsApp, o Facebook, no caso, foi lá, porque ele é o proprietário do WhatsApp, foi lá e se manifestou no processo e iniciou a ajuda. Então, a gente tem que tentar primeiro pegar no bolso, para depois cair em cima de uma suspensão mais rigorosa. Pois é, mas a alegação principal, no caso do Facebook, que é, como você disse, proprietário do WhatsApp, é de que as mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Ou seja, não teria como fornecer essas informações, exatamente porque elas estão ilegíveis, do ponto de vista operacional. Isso procede, professor? Olha, em tese sim, mas não necessariamente o que está querendo é investigar o que foi trocado por meio de acessar o servidor do WhatsApp, por exemplo. Isso já aconteceu no passado, nos bloqueios anteriores, essa foi a justificativa. Foram quatro bloqueios até agora, né, DT? Exatamente. E depois disso, o WhatsApp implementou essa criptografia. E aí, tentando se livrar de qualquer tipo de movimentação nesse sentido. Mas não necessariamente o que se busca, no meu entender, é observar o que aconteceu no servidor, que é se chegar às conversas específicas nos aparelhos das pessoas. Mas aí eu te pergunto, essas conversas específicas no aparelho, no caso da telefonia, quando, por exemplo, os bandidos estão se comunicando ali pelo telefone, SMS, ou mesmo falando pelo telefone, há um pedido inicial que você faz à justiça e ela, então, determina que aquelas conversas serão gravadas. Não me parece que aconteceu isso com relação a esse episódio do zap-zap. Desculpe a expressão, mas popularmente o WhatsApp é zap-zap. Zap-zap. Então, não me parece que houve isso. Américo, você lembrou muito bem. Você, fazendo novamente a analogia com o telefone, porque são sistemas de comunicação, se você pede para um operador me dar a gravação da conversa de um mês atrás de determinado usuário, ela não tem. Então, há autorização judicial dali para frente. Uma vez que há a criptografia, o WhatsApp, ou o zap-zap, ele não pode e não vai conseguir descriptografar o conteúdo. Agora, há uma ordem judicial. Ele pode retirar a criptografia com uma ordem judicial, sem notificar as duas partes, e a partir dali monitorar. Ah, está certo. No momento para o futuro. No momento futuro. No momento futuro. Porque parece que isso não aconteceu. Exatamente. Porque, na verdade, é uma questão muito controversa e a população tem razão de criticar, como você está fazendo, o AB está fazendo, enfim, os especialistas estão fazendo, porque realmente você, por causa de um fato relativo a um determinado grupo que está usando criminosamente a rede social, você acaba penalizando milhões de pessoas que perdem até o seu trabalho. Sim, e além do mais, a gente ainda tem que levar em consideração que a investigação policial não parte única e exclusivamente da criptografia entre a mensagem do cidadão A com o cidadão B. Ela parte disso, ela parte de prova testemunhal, ela parte também do desbloqueio do próprio telefone, das informações que estão, às vezes, no bloco de notas, informações que estão no e-mail, enfim, existem diversas... São guardadas na memória do próprio aparelho. Exato. Então, são diversas informações que a polícia procura. As informações do WhatsApp é apenas uma delas. Então, a polícia, ela pode, e ela tem sistemas para isso, para entrar dentro do telefone, celular da pessoa, acessar os e-mails ou vistoriar e descobrir o conteúdo desses e-mails e, de posse do aparelho telefone, acessar o WhatsApp mesmo com a criptografia, se ela tiver com o aparelho que foi o destinatário ou o remetente das mensagens. Exatamente. Então, nesse sentido, há um, vamos dizer, um excesso flagrante da juíza. Mas você diria que é necessário uma lei específica ou o marco civil basta para resolver essa questão? Na minha opinião, o marco civil, ele basta, junto com a legislação que a gente tem hoje, ele já estabelece a proteção da nossa liberdade de nos expressar na internet, ele já estabelece as medidas de segurança que podem ser adotadas judicialmente, não só pelo cidadão vítima ofendido, como pelo Estado. Então, no meu entender, a legislação que está ali, ela basta. O que falta é ela ser aplicada e ser aplicada com um pouco de bom senso. Você acha que está faltando um pouco de conhecimento do judiciário, dos juízes, dos advogados, enfim, sobre o que é a comunicação digital? Há uma compreensão dessa turma, desculpe a expressão outra vez, turma, mas desse setor da sociedade sobre o que é a comunicação digital, as suas especificidades? Olha, eu quero crer que não, Américo. Eu imagino que é uma questão muito mais de fazer uma pressão, uma movimentação de pressão, porque esses juízes são muito bem assessorados e as informações... Eu quero crer que eles têm acesso às informações e que conheçam das coisas sobre as quais eles estão tomando decisões muito importantes. Então, eu imagino que, embora estejam muito bem assessorados e muito bem informados, eles tomam esses tipos de decisões de uma maneira a pressionar as empresas, de alguma forma, a mostrar poder. Eu imagino que seja isso. Mas, tudo bem, eu também concordo um pouco com você nessa observação. Eles são muito bem assessorados para, enfim, entender que... Mas me surpreende quando o próprio ministro da Justiça dá uma entrevista dizendo que o ministério está estudando uma legislação, sendo que o marco civil acabou de entrar em vigor, entrou em vigor há poucos... É, mas aí talvez a gente tenha que sair um pouco desse assunto, mas observar quem é o ministro, né? E assim, do seu conhecimento específico, que talvez aí fale um pouco. A minha avaliação pessoal é de que, bom, poderíamos ter uma pessoa melhor ali. E eu caminho no mesmo sentido, professor Caio, porque eu acho que a fala do ministro, ela mostra a intenção de tornar o Estado mais ainda intervencionista nas nossas liberdades individuais. A fala dele mostra que ele está querendo regular o WhatsApp. Para que regular o WhatsApp? A gente já tem a liberdade, já tem a possibilidade de colocar multas pesadas, sanções pesadas, não há necessidade de nova lei. Nós vamos voltar nesse assunto que, como eu disse na abertura do programa, é muito quente realmente tirar o WhatsApp de circulação. É um prejuízo enorme para a sociedade. Estamos de volta ao programa Rede Mídia, hoje conversando sobre o WhatsApp e a decisão da justiça, da juíza no Rio de Janeiro da semana passada, que provocou uma comoção tirando o WhatsApp do ar. Nós estamos nos nossos estúdios com o professor Caio César, da PUC Minas Gerais, que é exatamente professor da área de comunicação digital e o presidente da Comissão de Direito Digital da OAB, que é o Luiz Felipe Silva. No bloco anterior, nós estávamos conversando, terminamos falando sobre a questão da liberdade de expressão, se é necessário ou não uma legislação especial para tratar do WhatsApp e há uma concordância entre os nossos entrevistados de que não é necessário, na medida em que nós já temos os instrumentos jurídicos e legais caibíveis. Mas me parece que uma discussão muito recorrente que nós teremos daqui para frente com esse crescimento das redes sociais, particularmente da comunicação eletrônica, online, em tempo digital, é exatamente quais são os mecanismos. De um lado, tanto para garantir a liberdade de expressão, como, por outro lado, garantir que a internet também não seja uma terra de ninguém no qual se faça qualquer tipo de ofensa aos cidadãos. Ou seja, como regular esse meio. E eu começo, semana passada foi também um momento interessante, que foi aquele fato da prisão dos terroristas no Rio de Janeiro, dos terroristas entre aspas, porque até agora não sabemos exatamente qual grau de terrorismo que eles estavam supondo praticar, mas que também envolveu um pouco a questão da internet, particularmente das redes sociais. Como é que você está vendo esse momento, professor? Sim, a investigação foi toda por meio do Facebook, haviam grupos que estavam se comunicando e usando a rede social para divulgar as crenças e valores. E foi uma investigação com prisões que são chamadas de prisões preventivas. Não se sabe até onde que aquilo ali ia se tornar uma realidade, uma ideia, um plano real, mas houve a prisão justamente para evitar e para investigar com profundidade aquilo tudo que ocorreu. Mas uma atitude corretíssima, uma atitude que a nossa legislação já regula e, mais uma vez, não há necessidade de ter outra legislação. A gente já utiliza os mecanismos e já tem as leis que permitem ao Poder Judiciário e o Estado fazer essas investigações. Ô Caio, mas aí eu não entendi. Você acha que a atitude do ministro, do governo, no caso daqueles pretensos terroristas, foi correto já com prisão preventiva? Eu não tenho informações concretas especificamente sobre aquele caso. Mas o que aconteceu foi que a polícia fez uma investigação de quem estava divulgando as ideias do Estado Islâmico, me parece, e por meio dessa investigação das pessoas que ela encontrou, com ordem judicial, ela identificou quem são as pessoas e pediu uma quebra de sigilo, porque no Facebook não existe criptografia. Então, uma quebra judicial, estão todos os registros ali, quais são os e-mails das pessoas, os dados das pessoas, os IPs daquelas pessoas e as mensagens que foram trocadas. Então, em uma questão que envolve segurança nacional e em se tratando de um atentado terrorista e em se tratando de respeito à nossa Constituição, ou seja, com uma autorização judicial, eu entendo que o Estado agiu corretamente em adotar essas práticas que foi de acessar o conteúdo e prender preventivamente aqueles cidadãos. É, porque, na verdade, a imprensa toda, uma boa parte da imprensa, tratou como um factóide, como quase que um evento de marketing, aproveitando aí a onda. É, porque o que pareceu é que, por mais oportunista que o Estado Islâmico seja de clamar a autoridade por coisas que não necessariamente tenha sido feita por algum agente do Estado Islâmico, ele não tinha, até onde se sabe, ligação com esses camaradas. Não havia nada muito claro. Então, eu acho que isso que foi o motor dessas críticas sobre essas ações. Me pareceu uma coisa um pouco, eu imagino, literalmente para inglês vir, já que eles estão aqui, né, para... Alguém está chegando a Olimpíada, né, está tendo atentados na França, Alemanha, Paraná, Paraná, nós estamos aqui fazendo... Ó, a gente está aí... Tanto que houve problemas graves com a rede hoteleira do Rio, né, de repente, centenas de pessoas que estavam programando vir ao Rio de Janeiro, deixaram de vir, cancelaram as hospedagens, exatamente porque criou... Realmente... É bom que sobrou espaço para os americanos e para os australianos. É, mas as críticas estão muito confundentes com relação ao problema da... Da Vila Olímpica. Da Vila Olímpica, né, suecos, argentinos, não bastasse... Australianos. Não bastasse os problemas de infraestrutura, ainda temos uma suposta ameaça de terrorismo, né. É verdade. Agora, mas voltando ao assunto, quer dizer, na verdade, e aí, Caio, eu gostaria da sua opinião, quer dizer, a comunicação digital, ela virou hoje uma tendência dominante em todas as formas de comunicação, né, quer dizer, até esse instrumento que nós estamos utilizando nesse momento, que é uma televisão de sinal aberto, ela está sendo também colocada em cheque, exatamente pelo avanço da comunicação digital. Você acha que esse processo é um processo, vamos dizer, que tem fim, ou ele está só no começo? Ah, nós estamos começando a coisa, especialmente aqui no Brasil, que agora que nós temos uma penetração maior dos mecanismos de comunicação digital e a adoção, principalmente, né. Eu não vejo necessariamente como um cheque da televisão, acho que a televisão vai ter que se reinventar, reimaginar, né. Mas nós estamos conectados o tempo todo, como a gente já falou aqui, dentro dos nossos bolsos temos os smartphones e a gente conversa o tempo todo, então é uma, é um movimento que está iniciando da gente adotar essas plataformas e adotá-las de uma maneira mais racional para todo tipo de comunicação, né. Comunicação oficial, uma coisa que tem faltado ultimamente, né, doutor... Por favor, comunicação oficial, como assim? É, comunicação das instituições, dos poderes, as coisas serem mais claras. Eles são poucos transparentes, né. Nós temos um movimento muito bacana no Brasil de transparência, que é de se valorizar, mas às vezes as coisas ficam um pouco nebulosas. Na parte do poder executivo, principalmente. Principalmente, principalmente, né, e isso é só um pedaço, né, a gente vai ver uma movimentação das empresas para conversarem melhor e de uma maneira mais efetiva com os seus consumidores, por meio de plataformas digitais, né, e os consumidores que também têm voz nesse processo, e isso é muito importante, isso é que é interessante da comunicação digital. O Luiz Felipe, quer dizer, no caso, de quanto que surgiu a comissão da OAB de direito digital? Ela é bem antiga. Salvo engano, ela deve ter sido por volta de 2000, 2001. Ela é bem antiga. É, antiga em tempos, né, 15 anos é pouco. Mas é que em tempos de internet, né, 15 anos é quase um século. É verdade. É verdade. Mas o direito digital, o direito nessa área aí na esfera digital, ela é... Ele é um direito que ele se expande em outras áreas. Vou te dar alguns exemplos. Código Penal, crimes contra a honra. Com o nosso Código Penal de 1970, ele, por exemplo, ele já estabelece os crimes contra a honra. O calúnio, injúria e difamação. Não importa se eu fiz isso pessoalmente, por meio de um jornal ou por um meio eletrônico. Então, o nosso Código Penal já se aplica. Então, o direito eletrônico, ele entra no direito penal. O direito eletrônico, ele entra no direito da propriedade industrial. Tem a LPI, a Lei de Propriedade Industrial, que estabelece os crimes de concorrência desleal, que são aqueles copiar uma marca de um produto, desviar a clientela de outra pessoa, copiando uma imagem daquela empresa. Isso tudo pode ser feito também na forma eletrônica. Tem o Estatuto de Crianças e Adolescentes, estabelece os crimes de veiculação de imagem pornográfica de crianças e adolescentes. Então, assim, a gente tem inúmeras legislações que já se aplicam na internet desde 30, 40 anos atrás. Mas, inegavelmente, você tem que... Quer dizer, a comunicação digital é muito dinâmica, a evolução é muito rápida. Isso significa que, embora você tenha legislações no âmbito do direito, direito da infância e da adolescência, penal, direito do consumidor, etc. E tal, você tem que fazer uma leitura desses direitos à luz da comunicação digital, que é muito mais rápida, atinge milhões de pessoas. É verdade. E aí que eu acho que entra o marco civil, muito acertadamente, por exemplo, com o caso de um Facebook, que às vezes argumenta que, por não ter escritório aqui, ou WhatsApp, por não ter uma sede no Brasil e etc., o marco civil nos acolhe como cidadãos nesse sentido. É verdade. Você opera no país, você tem que responder por essa operação. Não é interessante se você tem um escritório aqui ou não. Você opera, oferece o serviço ali. Então, o marco civil, ele vem complementando, acho que arrematando uma série de pontos de uma maneira bem bacana, a meu ver. E, no caso, uma questão que me salta muito aos olhos, no caso da... Sobretudo, você falou da transparência, né? Quer dizer, no Poder Executivo, de fato, há uma... Nós temos um caso aqui em Belo Horizonte, as contas, tanto da Câmara, dos vereadores e, principalmente, dos acordos com as concessionárias do transporte coletivo, que as movimentações de cidadãos querem saber quais são os valores efetivos, as planilhas que não se abrem de jeito nenhum. E isso daí é uma coisa que poderia ser feita de uma maneira transparente, um portal de transparência da Prefeitura que ignora esse tipo de coisa. Eu gostaria muitíssimo de agradecer a presença de vocês aqui conosco no nosso estúdio. Hoje o tema é um tema inesgotável, como vocês falaram. Nós estamos começando só essa história da internet. Agradeço a presença de vocês, mais uma vez, tratando de um assunto tão importante como esse, que é a internet, o WhatsApp e as redes sociais. E agradeço, sobretudo, aos nossos telespectadores por terem ficado conosco. Boa noite. Obrigado. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto